O Selecionador Nacional repete aquilo que sempre disse, com esta equipa vai até o fim do mundo e logo joga com qualquer adversário, com o mesmo respeito e com a mesma convicção que pode vencer. E é isso que irá fazer depois também lá na Rússia, nos jogos que lá realizarmos, vamos sempre com essa ambição. Não vamos ser favoritos de nada, nunca tivemos a pretensão, nem temos a realidade de pensar que somos os melhores do mundo, mas também temos a confiança necessária para saber que podemos lutar contra qualquer um e vencer qualquer um. E é isso que vamos fazer, sem ser favoritos, vamos na realidade lá para fazer na realidade aquilo que sempre procuramos fazer em cada jogo que é ganhar.